Olá, e hoje a gente vai para o capítulo 18 de Deuteronômio. São duas coisas nesse capítulo. É o direito dos levitas, vai explicar justamente o que os levitas têm direito, até direito de sustento, e a função dos profetas. Aqui a gente, então, termina de falar das quatro instituições importantíssimas para o povo de Deus. Já falei para vocês, as quatro instituições. Primeiro, os juízes, que nós já vimos dois capítulos atrás. Depois, o rei, que vai ser quando a realeza for instituída. Depois, hoje a gente vai ver sobre os levitas e vai ver sobre os profetas. São essas quatro instituições muito importantes para o povo de Deus. Juízes, reis, levitas e profetas. Tá bom? Então, vamos lá, a gente vai ver direitinho hoje essas duas menções do Deuteronômio em relação aos levitas e em relação aos profetas. Gente, muito obrigado da gente estar junto. Olha que beleza! A gente está praticamente no meio do Deuteronômio. Daqui a pouco, a gente termina todo o Pentateuco. Olha que coisa, todo o Pentateuco. Todos os cinco livros, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá. Eu queria agradecer muito você por essa caminhada que a gente está fazendo junto. Nós vamos ler a Bíblia inteirinha, todos os dias um capítulo, todos os dias uma explicação desse capítulo. Obrigado! Compartilhe, chame mais gente. Chama mais gente para fazer com a gente esse momento, tá bom? Se inscreva no canal, é importante. Convide as pessoas para se inscrever no canal para a gente fazer essa caminhada. Muito obrigado pelos comentários. Que comentários mais carinhosos. Muito obrigado, viu? Olha aqui o comentário da Alaide Jarreta. Alaide Jarreta. Padre, mostra o Bento para nós. Eu também tenho... Bento é o meu cachorro, um cachorrinho que eu tenho, que fica sempre aqui comigo aqui. Enquanto eu estou lendo a Bíblia, ele está sempre aqui comigo. Eu também tenho um pet, minha cachorrinha Maggie. A Alaide está falando. Todo dia fica deitada só do meu lado, fazendo companhia nessa hora bendita do santo curso bíblico. Está vendo? Olha aí. O Bento também fica aqui comigo. Será que ela vai gostar do Bento? Sei não, ela é muito exigente. Acho que vai ficar para titia. Mas o Bento também não... Está aqui, olha. O Bento está aqui, não liga também muito não. Obrigado, viu, Alaide? Outra aqui, olha. Cleusa Pelissari. Cleusa, Cleusa. Boa noite, padre. Eu sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Muito agradecida pela forma tão especial de nos fazer conhecer a Bíblia. Que Deus nos dê saúde para continuar essa caminhada que tanto nos faz melhor. Estou realizando um sonho de ler e entender a Bíblia. Começava e nunca passava do primeiro livro. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Muita luz. Obrigado, Cleusa. Cleusa, muito obrigado. Deus abençoe você, Cleusa, de Ponte Nova. Meu irmão mora em Ponte Nova. Deus abençoe muito, viu, Cleusa? Obrigado. Obrigado pelos comentários de todos vocês. Lembro que eu leio, lembro a vocês que eu leio todos os comentários. Eu leio todos os comentários que vocês colocam aí. Tá certo? Vamos ler a Bíblia? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine? Que o Espírito Santo nos dê sabedoria? Ó, Bíblia na mão, capítulo 18. Vamos lá. Como eu disse pra você, é um capítulo que fala dos levitas, direito dos levitas, e também a função dos profetas. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança, como ele lhes disse. Esse é o direito devido aos sacerdotes pelo povo, por aqueles que oferecerem em sacrifício um boi ou uma ovelha. Darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. A ele darás as primícias de teu trigo, teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu, dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente em nome do Senhor. Quando um levita vier de uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, que é o santuário central, para oficiar em nome do Senhor, seu Deus, como todos os seus irmãos levitas, que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto de venda do seu patrimônio. Vamos lá, os profetas. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe quando lhe dissesse no dia da assembleia. Ó, não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a vir mais esse fogo ardente para que eu não morra. E o Senhor disse-me, está muito bem o que disseram, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos, minhas palavras, porém, sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedireis conta disso. O profeta que tiver audácia de proferir em meu nome uma palavra que não lhe mandei dizer ou que se atrever a falar em nome dos outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo, como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor, quando o profeta tiver falado em nome do Senhor? Se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente, não o temas. Vamos entender direitinho essas duas instituições. Veja só, esse capítulo falou de duas instituições importantíssimas, os levitas, os sacerdotes levitas e os profetas. Entendeu? Gente, é muito importante para Israel, os juízes, eles que coordenam toda a parte de justiça nas cidades, o rei que vai ser depois instituído, tirado de Israel, os sacerdotes que vêm da família de Levi e os profetas. Mas vamos lá nos sacerdotes. Primeira coisa que esse capítulo fala. Os levitas e, portanto, os sacerdotes levitas não têm parte da herança de Israel, ou seja, eles não ganharam terra, não ganharam território. E você já sabe por quê? Por quê? Porque os levitas, eles não podem se preocupar em cultivar campo, em cultivar rebanho, porque eles têm que cuidar do templo, eles têm que cuidar do santuário. São eles que cuidam das coisas sagradas. Então, o tempo todo dos levitas é cuidar das coisas de Deus. Ora, o deutoriano fala uma coisa muito bonita. Os levitas não têm herança, porque a herança dos levitas é o Senhor. Olha que bonito. O próprio Senhor é a herança dos levitas. Olha que lindo. Ah, mas como que os levitas vão viver, gente? Não, mas vai passar fome? Como que vai viver? Ora, ah, não. Não, os levitas vão viver das oferendas do sacrifício. Então, você sabe que o sacrifício era apresentado no templo, e aí o que acontecia? Do sacrifício apresentado no templo, era queimado no altar a parte de cima dos fins, aliás, a gordura, a parte de cima do fígado, era queimado as gorduras, as gorduras eram queimadas e era queimado os rins, isso mesmo. Ora, a carne, as outras partes da carne eram oferecidas ao sacerdote que oficiava o sacrifício. Da mesma forma, era dado para o sacerdote o trigo, era dado para o sacerdote o vinho, era dado para o sacerdote o azeite e também a primícia da lã, da ovelha. A primícia da lã é o seguinte, a primeira tosquia de uma ovelha não era do dono da ovelha, era oferecido ali também para o sacerdote. Então, o sacerdote vivia disso, vivia da generosidade das pessoas. Eles não tinham patrimônio, eles não tinham terras, não tinham terras, eles não cultivavam e nem tinham rebanho. Então, eles viviam do quê? Eles comiam e sobreviviam das oferendas que eram apresentadas, das oferendas. O que era holocausto era queimado tudo, mas o que era sacrifício? Uma parte da carne era dada para os sacerdotes, uma parte do vinho, do trigo, do azeite era dada para o sacerdote. Como eram muitas oferendas, então dava para eles se sustentarem. Ora, eles não tinham, mas onde eles moravam? Ah, eles moravam, o que o sacerdote, o que o levita, o que o levita tinha mesmo o seu, era a casa e os seus bens móveis. Por exemplo, ele tinha uma casa e os seus bens móveis. Em algum, a gente já falou sobre as cidades levíticas, nas várias tribos de Israel existiam cidades levíticas, onde eles se agrupavam, os levitas se agrupavam e tinham suas casas ali, mas eles não tinham terra, a terra não era deles. Eles tinham a casa, que era deles, e tinham os bens móveis, que era deles, mas terra não tinha. Ok? Então, os levitas se alimentavam da... Ah, e tem uma coisa interessante que esse capítulo fala. Esse capítulo fala que os levitas podiam, de qualquer parte de Israel, eles podiam oficiar lá no Templo de Jerusalém, lá no Santuário Central. Era uma permissão que eles tinham, sabia? Porque, vamos ser sinceros, qual que era o grosso mesmo da festa, das grandes festas que todo mundo subia para Jerusalém, levando, a gente já falou das três grandes festas de peregrinação, a Páscoa, a festa das tendas, a festa das semanas. Então, subia aquele mundaréu de gente para Jerusalém e lá eles levavam muitos animais para o sacrifício, muito trigo, muito vinho, muita ovelha, muita lã. Então, seria para o levita oficiar no Santuário Central. Opa, mas era beleza, você imagina como que era bom, né? Às vezes o levita estava num lugar longe e tal, então eles vinham para o Santuário Central e se colocavam a serviço. Então, você imagina, Jerusalém pipocando de gente, um monte de gente trazendo sacrifício. Todo o levita tinha o direito de oficiar no Santuário Central. E quando ele fazia isso, olha o que ele ganhava de carne, o que ele ganhava de lã, de trigo, de vinho, de loça, dava para ele passar muito bem. Então, foi dado ao levita o direito de oficiar também no Santuário Central, independente do lugar que ele morasse em Israel. Ok? Aí vem a segunda parte desse capítulo que fala do profeta. Ah, profeta é uma coisa... Aqui, Deus coloca, institui os profetas para manter longe o povo de Deus daquelas coisas de adivinhações, daquelas coisas de astrologia, daquele negócio de sacrifícios humanos, que o pessoal ali naquela terra que eles iam entrar tinham. Lembrando de novo, o povo vai entrar na terra prometida. Na terra prometida, é habitada por cananeus, por povos que têm costumes diferentes, gente que faz sacrifício de humano. É! Aqui fala assim, passar pelo fogo crianças, significa matar crianças e oferecerem sacrifício no fogo. Isso era costume de alguns cananeus. Se acredita nisso? Então, Deus condena isso, fala, ó, pra que vocês não se misturem a esse tipo de rituais, a essa coisa de passar pelo fogo crianças e pessoas, pra que vocês não se deem adivinhações, pra que vocês não se deem a invocação de mortos, pra que vocês não se deem a astrologia, que é uma coisa deste povo que vocês vão entrar, eu vou suscitar entre vocês profetas. Mas o profeta é diferente, profeta não é adivinho, profeta não é astrólogo, profeta não é pra ficar fazendo adivinhação, não! O profeta é aquele que faz a intermediação entre Deus e o povo, é aquele que fala por Deus. Sabia que profeta é isso? É isso que é o sentido bíblico do profeta, é falar em nome de Deus. A gente tem uma mania hoje de achar que profeta é aquele que prevê futuro, não tem nada a ver. Profeta não prevê futuro, não. Nada a ver, tira isso da sua cabeça. O profeta na Bíblia não é quem prevê futuro, não! O profeta na Bíblia é aquele que fala em nome de Deus. Tanto é que Moisés está falando aqui, ó, vai suscitar um profeta como eu. É! E ele lembra muito bem aqui, ó, porque lá no monte, no monte onde Deus revelou, falou assim, nós não queremos mais ver Deus face a face, o povo dizia. Por quê? Porque se eu vir Deus face a face, eu posso morrer. Ora, então, Deus falou, então vou suscitar profetas entre vocês e ele falará em meu nome. Então, os profetas são aqueles que falam em nome de Deus. Aí, no livro, no próprio Doutor Nuno fala assim, mas como é que a gente vai saber se o profeta é um falso profeta ou um verdadeiro? E Deus fala, ó, é muito fácil. Aquilo que o profeta falar, se não realizar, ele é falso profeta. E tem uma outra característica que eu vou te ensinar ali também, que a Bíblia fala. O profeta não fica falando, constrangendo as pessoas, não fica metendo medo nas pessoas, não fica falando de catástrofe, nada disso. O profeta fala em nome de Deus e fala da esperança. Tá bom? Ok? Duas instituições interessantes aí. Vamos lá, então, ver aqui alguns versículos que falam muito, muito bem sobre isso. Vamos lá. No versículo 7, vem aqui comigo no versículo 7. Cadê esse versículo 7? Aqui. Aqui, o que eu falei pra você, ó. Vamos aqui no versículo 6. Quando um levita vier de uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, lugar escolhido pelo Senhor é Jerusalém, é o lugar para o santuário central, para oficiar em nome do Senhor e do Senhor, seu Deus, como todos os seus irmãos levitas, que nesse tempo assistem diante do Senhor. Aquilo que eu te falei, é um direito do levita, todos os levitas têm o direito, então, de oficiar no santuário central, lá em Jerusalém, e viver da renda das oferendas. Levita não tem terra, levita não tem outra fonte de renda, então, ele vive, ele vive da fonte de renda dos sacrifícios, ou seja, come da comida que é oferecida. Come a carne, o vinho, o trigo, o azeite. Ok? Ele tem a sua casa, mas não tem terra, tá bom? Bom, no versículo 8, ó, saindo sobre o levita, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Seu patrimônio, mais uma vez, vamos falar, que patrimônio é esse? Seus bens patrimoniais, gente, seus bens patrimoniais são somente casas e bens móveis. Então, aqui fala, ele vai receber a mesma porção independentemente do produto de venda do seu patrimônio. O que é o seu patrimônio? É a sua casinha lá, o que é o seu patrimônio? É a sua mesa, sua cadeira, sua cama, isso que é o patrimônio do levita. Ele não tem nada, então, ele vive da generosidade das pessoas, tá bom? Bom, versículo 18, versículo 18. Eu lhe suscitarei, sobre o profeta, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Minhas palavras, minhas palavras, porém, em sua boca, e ele lhe fará conhecer as minhas ordens. Entendeu o que é o profeta? O profeta é aquele que fala pela boca, Deus falando pela boca do profeta. Porém, na boca do profeta, as minhas palavras. Então, olha que interessante. O profeta não é divino. O profeta não é aquele que prevê futuro. O profeta não é aquele que mete medo nos outros. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Porém, na boca do profeta, as minhas palavras. Entendeu? E é importante que a gente saiba disso. A função do profeta, aqui, é vista como um ofício. Um ofício. Aqui não é assim. Ai, eu acho que vou ser profeta. Ah, não sei se eu vou ser profeta. Não. É um ofício. No meio de Israel, é um ofício. Tanto é que daqui a uns dias, daqui a uns meses, a gente vai começar a estudar os profetas mesmo. Isaías, Ezequiel, Baru, olha, todos os profetas, Jeremias, Jonas, são profetas que falam que Deus suscitou no meio de Israel para falar com o povo. Para falar com o povo. Então, a função do profeta, gente, aqui, é um ofício. Um ofício mesmo suscitado por Deus. E esse ofício é fazer a mediação entre Deus e o povo. Entre Deus e o povo. Olha que interessante. O Deuteronômio, gente, considera Moisés como o primeiro dos profetas. Por isso fala, suscitará um profeta como eu. O Deuteronômio aqui encara Moisés como o primeiro dos profetas. Como o primeiro dos profetas. Se disseres a ti mesmo, como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Ah! Aí a resposta. Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. Então, aqui, é um critério dentro dos outros critérios. A palavra do profeta, a palavra do profeta, ela é garantida pelo aquilo que vai acontecer. Se aquilo que o profeta falou não acontecer, é porque não veio do Senhor. Mas tem uma outra coisa. Acompanhe comigo. O profeta falou, então, se não acontecer, o profeta falou presunçosamente. Tem aqui, ó, não o temas. Não temas o profeta. Não o temas. Essa característica aqui é uma coisa muito importante. Não tenha medo do profeta. Significa o seguinte. A palavra do profeta, do profeta verdadeiro, do profeta verdadeiro, nunca é constrangedora. Ela nunca constrange a pessoa. A palavra do profeta verdadeiro, nunca é imperativa. Você vai isso, você... Não. Ela é sempre propositiva. Deus propondo. A palavra do profeta verdadeiro não mete medo nas pessoas. Então, é muito importante você saber, muito importante você saber, todo falso profeta fala de fim de mundo, todo falso profeta fala que o mundo vai ter... de coisas. Todo falso profeta fala de peste, fala de catástrofe. Isso são falsos profetas. Todo falso profeta mete medo nas pessoas, constrange as pessoas. Não acredite nessa gente. E Jesus falou isso, hein? Jesus falou. Vai chegar gente falando de mim, falando disso, falando aquilo. Não acredite nessas pessoas. O profeta verdadeiro, aquele que fala em nome de Deus, não constrange as pessoas. Por quê? Porque Deus não constrange ninguém. O verdadeiro profeta não fala de maneira imperativa, porque Deus não é assim. Deus sempre propõe com amor e misericórdia. O falso, o verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta não mete medo nas pessoas, porque Deus não provoca medo em ninguém. Deus mostra o caminho, propõe os caminhos e com carinho nos conduz. Nos conduz. Então, preste bem atenção. Isso serve para aquele tempo e serve para o tempo de hoje. Gente que sobe em altar, gente que sobe em púlpito e começa a rogar praga, a amaldiçoar, a dizer que isso vai acontecer, a dizer, olha, você vai ver isso, olha, porque você fez isso, olha, está vendo o que está acontecendo, é por causa da... Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é de esperança, sempre é de amor. Cuidado. Gente que começa a gritar no altar, olha, está vendo por que você está passando por essa praga, por essa pandemia? Isso é por causa disso. Deus não faz isso. Isso é porque vocês são pecadores. Isso é porque o pecado do mundo. Está aqui, olha, na palavra de Deus. O profeta não constrange. O profeta não mete medo. O profeta anuncia a esperança. A esperança. Gente, eu queria muito que vocês entendessem isso. A gente precisa ser profeta no mundo de hoje. A gente precisa ser sinal do amor de Deus no mundo de hoje. Mas, como a gente pode ser sinal se a gente vive rogando pragas? Como que a gente vai ser sinal do amor de Deus se a gente diz assim para as pessoas vocês vão ver o que vai acontecer? Como a gente vai ser sinal do amor de Deus se a gente diz a justiça de Deus vai fazer você sofrer? peraí. Como que a gente pode ser alguém que transmite o amor de Deus se a gente diz está vendo o que Deus está fazendo com você? Não. Aquele que fala em nome de Deus aquele que quer ser sinal do amor de Deus anuncia a esperança anuncia a paz anuncia tempos melhores a palavra de Deus ela não combina ela não combina com ameaças a palavra de Deus não combina com previsões de catástrofes de fim de mundo a palavra de Deus combina com amor e somente amor amor et cruci indomini fugiti partes adversas viti teleu detribuida radiques davidi aleluia ameaças e 북 ameaça Obrigado.